Ei, você está vendo essa cruz aqui? Ela representa o maior ato de amor que alguém poderia fazer pela humanidade. Ele deixou a sua glória, ele deixou a sua majestade e se entregou por amor a mim e a você. E o que nós temos feito para agradecer a Jesus pelo seu grande ato de amor pelas nossas vidas? Lembre-se disso. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. abro mão dos meus sonhos. Eu sou eu. Desesperado de amor. O que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer, pra onde ir, se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor, por ti Jesus. Amém.